Em Telflotone, um jovem morreu durante um confronto com a Polícia Militar que desarticulou um ponto para distribuição de entorpecentes no bairro Alto Indaiá. Agora, Flontone, você vai falar desse caso? Não é o primeiro que a gente está falando desse tipo de ocorrência em Telflotone, né? Nicoméides, a Polícia Militar recebeu informação de que num imóvel no Alto do Indaiá poderia estar ocorrendo uma reunião de pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Os policiais, ao chegarem no local, tiveram todo o cuidado por se tratar da casa de pessoas de bem e ao cercar o imóvel, segundo informações da polícia, um dos suspeitos saiu de dentro da construção com uma pistola 9mm na mão. Aí houve o confronto, o cidadão foi baleado, a própria equipe da Polícia Militar levou a pessoa ferida, um jovem de 22 anos, para o Hospital Santa Rosária enquanto as outras equipes faziam a verificação no local. Em verdade, além desse cidadão baleado, no local foram encontrados 5 adultos e 2 adolescentes. Segundo a polícia, todos com registros policiais por crimes, incluindo o tráfico de drogas. E no local, Nicomedes, encontraram 5 barras de maconha, mais de 600 buchas de substância semelhante à maconha, mas pequenas porções de substância semelhante à cocaína, além de recolher uma pistola calibre 9mm, que segundo informações, era a que o jovem de 22 anos segurava no momento em que saiu da construção, mais 2 revólver de calibre 38 e uma quantidade considerável de objetos para embalagens para venda de entorpecentes. Então, os 7 foram recolhidos à delegacia para ser avaliada a conduta deles e o cidadão, infelizmente, no final da noite de sábado, ele perdeu a vida, ele não reagiu ao tratamento feito no hospital e, infelizmente, morreu. A polícia faz uma recomendação que as pessoas não tomem esse tipo de atitude. Os 7 obedeceram à ordem e foram levados para a delegacia. Mas, segundo informações, esse jovem de 22 anos não teve o mesmo comportamento. Então, Nicomédias, aí o resultado, nós temos uma matéria completa logo mais no MG Record a respeito dessa ocorrência aqui em Teófilo Antônio, Nicomédias. Sim, sim, logo mais, está feito o convite, o Fantônio, você vai trazer essa reportagem do Alto Indaiá com o Saulo Bernardo do MG Record 6,55, né? Aqui é o Vivace, na TV Leste.